Vamos lá então pessoal, mostrando pra vocês agora como completar a missão, onde a gente precisa estar encontrando pistas no parque agradável, na Alameda Arborizada e no Lago da Preguiça, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês, já deixa o like aí e se inscreve que vai estar ajudando demais. Pessoal, pro primeiro lugar que eu vou estar mostrando pra vocês, esse lugar aqui na Alameda é naquela casinha ali ó, então eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que vocês precisam estar fazendo, tá? Os outros lugares aparentemente parecem estar bugados, mas esse daqui tá funcionando ó, então você vem aqui nesse lugar e tem uma pista aqui pra você vasculhar, tá vendo ó? Você vasculha e você vai ter encontrado uma, beleza? A pista que a gente tem que tá pegando aqui né, no parque agradável, ela tá localizada nesse ponto aqui ó, tá vendo? Então é só vocês chegarem, interagir com ela e aí você vai ter pego mais uma, tá? Agora só falta a do Lago da Preguiça que eu vou lá buscar pra vocês. Então ó pessoal, vamos pra mais uma aqui no Lago da Preguiça agora, tá localizada nesse ponto aqui ó, que eu tô mostrando pra vocês. Na verdade eu acho que quase todas as... ah não, tem que ser essa daqui mesmo. Então vocês vêm ó, bem nesse ponto e apertem pra vasculhar ela ó, e aí eu completei a missão, beleza? Então tá bem tranquilinho, tá aqui completo, achei mais uma pista, beleza?